Beleza, vamos lá, voltando para o nosso estudo aqui dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, já trabalhamos o artigo 1º, o inciso 1º, já trabalhamos o inciso 2º. Estamos no inciso 3º, falando sobre tortura, ok? Proibição de tortura e a proibição de qualquer tratamento desumano ou degradante. Falando nisso, tratamento desumano ou degradante, lembre-se, algemas. Vamos lá, vamos falar sobre algemas, 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 algemas. É uma parte importante em nossa matéria, que sempre cai quando fala de tortura, o exame de algemas adora brincar com algemas. E aí eu montei para você uma puta mega tabela que vai trabalhar todos os pontos a respeito de algemas no Brasil, tá, gente? E aí eu trouxe para vocês um negócio, mas, nossa, fechei, 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 olha lá. Primeiro de tudo, base legal. Eu tenho a Declaração Universal de Direitos do Homem, a proteção, a utilização da não tratamento desumano ou degradante, o Pacto de São José de Costa Rica, regras de Bangkok, ok? Constituição Federal de 88, o agir primeiro a falar sobre dignidade da pessoa humana, o artigo 5º, inciso 3, nós estamos estudando, a Lei 945597, a Lei 13.484 de 2017, que fala do CPP a respeito do uso de algemas para gestante, o Decreto 8858 de 2016, que também trouxe regulamentações à prisão, utilizando algemas, e a nossa suma vinculante 11, que é campeã de audiência. Ufa, tudo isso, tudo isso, professor, trata de algemas, tá? Isso aí, tudo isso, de uma forma geral, vai falar de algemas e tratamento desumano e degradante. Quando que eu posso usar a algema do Brasil? Primeira coisa, eu posso usar a algema do Brasil? Posso usar a algema do Brasil, não tem problema nenhum, tá? Eu posso usar a algema do Brasil? Pode, pode. Mas o que aconteceu agora é que foi balizado quais são as hipóteses onde eu posso utilizar a algema no Brasil? Olha lá, quais são as situações? Primeiro, resistência da pessoa à prisão, o cara quer resistir à prisão. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, o WhatsApp tem várias hipóteses, estava vindo um travesti lá que estava dando uma porrada nos caras lá na polícia do Distrito Federal, os caras estavam dando um trabalho e algemaram o cara, colocaram aquelas presilhas, né? Também utilizado a mesma regra para algemas, e o cara dando porrada, chutando na cara do policial, e os caras meteram spray de pimenta nele, e ele continuou cuspindo, batendo... Resistência, na resistência eu tenho que algemar o cara, ok? Resistência da pessoa à prisão, fundado o receio de fuga, fundado, viu, gente? Perigo da integridade física causada por terceiro, ou por ele mesmo, viu, gente? Acabei não colocando aqui a integridade física, ele vai, ah, eu quero me matar, ele vai, ah, eu quero me matar, ok? É uma hipótese, eu tenho que algemar o cara. Justificada por escrito. Se eu não tiver nessas três hipóteses, a resistência, fundado o receio, perigo da integridade física dele, ou de terceira pessoa, ele quer bater em outras pessoas, fora essas hipóteses, eu posso usar o algema? Posso. Se não tiver nessas três hipóteses, a quarta hipótese que vai acontecer, eu tenho que justificar por escrito, tá? Eu tenho que justificar por escrito. Porque se eu não justifico por escrito, gera a possibilidade de consequências a respeito dessa utilização indevida da algema, ok? Beleza? Então, eu tenho três situações, resistência, fuga e perigo, ok? Resistência, fuga e perigo. Resistência, fuga e perigo, ok? Se não tiver nessas três hipóteses, tem que justificar por escrito o porquê que eu estou realizando a algema. Beleza? Maravilha. Vedações. Quando que eu não posso usar as algemas no Brasil? Hipótese não prevista e não justificadas. É óbvio, se eu não justificar e não tiver previsto, é indevido ao uso de algemas. Dois. O uso de algema em mulheres grávidas, durante os atos médicos hospitalares, preparatórios para a realização do parto, e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres, durante o período de puerpério imediato. Não posso algemar a mulher para poder realizar o quê? O pré-natal dela. Não posso algemar ela. Do presídio até o hospital para fazer o parto, não posso algemar a mulher, ok? Cuidado com essas blindagens à gestante, mulher gestante, ok? Nulidade. O que acontece se caso estiver tudo errado? Nulidade da prisão. Nulidade do ato processual no qual participou o preso. Uma audiência que não foi, digamos, o juiz autorize. Porque durante a audiência, vamos falar agora sobre isso, que o cara pode permanecer algemado durante a audiência de custódia. É possível. É possível se o juiz decidir determinar por questão da segurança, ele pode determinar. Caso contrário, eu terei uma violação, ok? O ato da audiência foi violado. E aí foi nulo. Se caso não obedecer as prexições legais. Responsabilidade disciplinar. Civil e penal. Disciplinar. Civil e penal. Administrativo, civil e penal do agente ou da autoridade responsável pela utilização das algemas, ok? Então, eu tenho as três esferas. Civil, administrativa e penal. Punição para o agente ou para a autoridade administrativa. Ainda sob algemas, eu tenho duas observações. O uso de algemas durante a audiência de instrução pode ser determinado pelo magistrado, quando presente de maneira concreta. Riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presente. Que eu falei para vocês. Ali fala audiência de instrução, mas pode acontecer também na audiência de custódia. 2. A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades não fere a súmula vinculante 11, ok? Bacana? Power. Questão. Vamos lá. Sobre o uso de algemas e a súmula vinculante 11 do STF. Assinei a alternativa que está correta. Letra A. Permite-se o uso de algemas quando o preso é reincidente, desde que a excepcionalidade seja justificada por escrito. Não tem nada disso. Não falei nada de reincidência lá. Está errado. B. O simples fato de o preso ser levado em audiência à presença de um juiz de direito já autoriza o uso de algemas. Não tem nada disso. Está fora. C. O uso legal de algemas possibilita a responsabilização. Opa! Civil, penal e disciplinar do agente público. Opa! É essa. Letra D. Não há possibilidade de responsabilização civil do Estado pelo uso irregular de algemas por seus agentes. Errado. É possível. No finalzinho da súmula vinculante, ela fala isso. Beleza? A próxima questão vai trazer a súmula vinculante gigantesca, a ONZ gigantesca, junto ali. E aí a gente vai fatiar. Eu vou te explicar. Olha lá. A ONZ fala assim. Sobre o uso de algemas, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos da súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema. É uma questão de múltipla escolha. Eu coloquei uma aqui para a gente poder trabalhar. Só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência, de desobediência. Desobediência está fora. Desobediência à lei. A súmula não fala nada disso. Fala de resistência. E difundada receio de fuga. Ou de perigo. Ou de perigo. Deixa eu fechar aqui o negócio que apareceu aqui na tela. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Ponto. Ou de perigo. A integridade física própria ou alheia por parte do preso. Ou de terceiro. Justificada a excepcionalidade por escrito. Sobre peneçoabilidade disciplinar, civil e penal do agente. Ou da autoridade. Sendo conservada a prisão. Não. Aí a prisão é nula. Sendo conservada a prisão. Ou ato processual. A que se refere sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Está certo. Está certo essa parte final. Mas a questão está o quê? Errada. Não é conservada. Nese obediência. Alguns falam até uma setinha para decorar. É PRF. Perigo, resistência e fuga do preso. Perigo é a integridade física. Resistência e fuga. PRF. Bacana. Maravilha. Ok? Eu posso processar o Estado também? Olha só. Eu restabilizo o agente. Restabilizo a autoridade e ainda restabilizo. Entro com uma ação de reparação de dano. Dinheiro do Estado? Sim. Também. Beleza? Três. Na medida em que não se permite o uso de algemas de forma indiscriminada. Perfeito? Somente admitida a utilização em casos excepcionais. Está sendo efetivada a proteção contra o... Direita à crença? Livre com locomoção? Liberdade de manifestação ou tratamento desumano? Desumano ou degradante? É isso aí. Letra D. Beleza? Quarta questão. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de busca e apreensão. Cumprimento de mandato judicial de prisão e de busca e apreensão. Bacana. Durante o dia. Bacana. De documentos no escritório profissional do investigado. Bacana. A respeito da atuação do agente na situação descrita, acima, julgue o item seguinte. Mesmo que investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas. Não, né, gente? Pode. Resistência pode. Para conduzi-lo. Uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido ao tratamento desumano degradante. Não, gente. A súmula 11 vem para relativizar o direito à utilização do tratamento desumano degradante. Não estou falando de tortura. Tortura, nós descobrimos que não tem, digamos, essa exceção. Agora, tratamento desumano degradante, aí tem exceção o uso de algemas. Beleza? Quinta questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o exito em subsequência. Segundo o entendimento do STF, é proibida, é verdade, a utilização de algemas sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental do cidadão de não ser submetido ao tratamento desumano degradante. Não, gente. Está errado que eu possa utilizar as algemas. Isso é muito comum. E fazer isso para tentar bloquear você, para dizer que não pode. Na verdade, pode utilizar algemas. Só que existe o que é? Balizas estabelecidas pela súmula e por aquelas diversas dispositivas que nós dizemos lá atrás. Beleza? Fechamos o inciso 3. Falamos sobre proibição da tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante ao ser humano. Nesse caso, a gente vai falar sobre liberdade de manifestação no pensamento. Saímos do inciso 3. E vamos trabalhar três incisos agora simultâneos. Vamos trabalhar o inciso 4, o 5 e o 9. O 4, vai falar, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato. Outro, é assegurado o direito de resposta proporcional ao grave, além da analisação por dano material, moral ou imagem. E o último, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Primeiro ponto, a ideia de liberdade do pensamento. A ideia é que, no Brasil, existe a possibilidade da pessoa expressar livremente o que você entende. Mas não é bagunçado. Aquele ditado de alguns jovens. Eu tenho alguns amigos meus, coloco no Facebook. O Facebook é meu. Eu coloco o que eu quiser. Não é bem assim. Você pode colocar o que você quiser. Fique à vontade. Fique à vontade. Mas você fique esperto que você pode sofrer sanções por isso. Tanto no âmbito civil, como no âmbito criminal. Então, no âmbito civil, âmbito criminal. No âmbito civil, você pode ser processado por um dano moral. No âmbito criminal, você pode ser acusado de um crime de calúnia, injúria, difamação, virtual. Então, nesse caso, você tem que se premer no primeiro momento a esse. Que não é bagunçado. Existem limites em outros direitos constitucionais. Lembra aquele princípio da sua mãe? Falava assim, seu direito acaba quando começa o outro. Isso é um princípio básico. O que é utilizado no direito? É isso mesmo. Nossos pais estavam certos. Nesse contexto, é importante lembrar que, no Brasil, eu posso ter liberdade de manifestação. Mas é proibido, é vedado o anonimato. Vamos já trabalhar agora esse primeiro ponto. Inciso 4, vamos trabalhar já ele. Eu digo assim para vocês. A liberdade de manifestação do pensamento impede que o poder público estabeleça punições para os que rejeitam opiniões amplamente aceitas ou censure discursos não aprovados pelo governo. Presta atenção. Então, a ideia da liberdade do pensamento, manifestação do pensamento, é essa proteção mesmo da minha liberdade pública. De, às vezes, uma visão que a nossa condição, ela é... Quanto ao modo de elaboração, ela é... Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Então, a ideia de a pessoa poder expressar, direstajar, derrubar o poder, impeachment do governante. Essa ideia de manifestar o pensamento, isso é amplo, é divulgado no Brasil. Eu posso ter isso. Eu posso ter protegido constitucionalmente. De outra banda, inclusive, eu posso até manifestar uma situação de descriminalização da maconha, das drogas, do aborto. Esses pensamentos, inclusive, já chegou ao Supremo, a chamada marcha da maconha. A marcha da maconha era essa ideia. Chegou ao Supremo, esse posicionamento, o Supremo falou que não. A marcha da maconha, nada mais nada menos, reflete o quê? A liberdade do pensamento, que a pessoa expressa. expressa a ideia de descriminalização do crime de tráfico. Perfeito. Não configura o crime de apologia ao tráfico. Apologia ao crime. Não configura. Esse foi o entendimento do Supremo. A vedação ao anonimato, ela vem para poder proteger que as pessoas tenham a possibilidade de responder. responder pelos abusos cometidos e conferir a pessoa ofendida o direito de resposta. Vedação ao anonimato. A vedação ao anonimato não impede que exista e seja aproveitada a chamada denúncia anônima. A vedação ao anonimato não impede a existência da chamada denúncia anônima. Ou diz que denúncia. Foi suscitado isso o Supremo. Espera aí. Se é vedado o anonimato, se a pessoa tem que falar quem se identificar, quando ela vai trazer uma notícia, ela tem que falar quem ela... Uma notícia de um crime ou um paradeiro de um criminoso? Ela tem que se identificar. Tem que dizer quem é. O Supremo falou assim, não. Nesse caso, estou ponderando o direito, digamos assim, a essa vedação do anonimato com o direito da proteção da pessoa. Há a segurança pública. Nesse caso, prevalece a segurança pública. Então, a pessoa pode continuar no anonimato, que é válida. Além disso, as provas, digamos, a prova de peças apócrifas, também é utilizada como prova. Uma carta não assinada por uma situação de crime que não está assinada, ela pode ser aproveitada como prova. Então, um documento apócrifo, sem assinatura, apócrifo, ele pode ser utilizado como prova no processo penal? Sim, sem nenhum problema. O STF já entendeu também com esse ponto. que a vedação do anonimato não impede a denúncia anônima e nem a utilização de peças apócrifas no processo penal. Beleza? Continuando o assassino. Então, a vedação do anonimato tem por finalidade. Primeiro, evitar abusos. Segundo, propiciar o direito de resposta. O STF fala-se que esse direito de resposta não está preso, atrelado à existência ou não de um crime. Ah, só tem direito à resposta se houve um crime. Não tem nada a ver, tá? O direito à indenização, o direito não se prende, tem que ser necessariamente um crime à ofensa. Às vezes a pessoa me ofende no Facebook e não precisa ser um crime. Não precisa ser estabelecido como um crime para que eu possa ter o direito à resposta e o direito a uma reparação civil. Ok? Beleza? E a responsabilidade civil ou penal. Indenização por dano no material, moral e imagem. Veja. Material, moral e imagem. Está lá no inciso 10. Mamoima. Decora, tá? A condição protege a reparação civil do ma-mo-ima. Reparação material, material, moral ou a imagem da pessoa. A imagem seria uma ideia mais estática, né? Não vamos falar agora nem sobre isso. Vamos falar sobre intimidade, imagem. Mas a moral se prende à ideia da honra, objetiva ou subjetiva. A material é o prejuízo que eu tive. É o prejuízo que eu tive. Alguém me ofendeu do meu mercadinho lá. Falou que meu mercadinho só tem coisa estragada, vencida. Os meus clientes já não foram mais no meu mercadinho. Violou a moral da minha empresa. Violou a minha moral como empreendedor. E teve prejuízo material à minha empresa. Eu vou processar o cara por essa notícia falsa. Por esse fake. Entendemos isso? Então, essa possibilidade dessa punição é possível. Nesse ponto, vamos fazer exercício. Vamos lá. Ok? Professor, você faz muito exercício. Tem que fazer exercício, gente. A nossa vida é fazer exercício. Vamos lá. Primeira questão. Antônio, insatisfeito com as práticas comerciais adotadas por determinadas lojistas, decidiu confeccionar uma carta aberta, na qual vinculava severas críticas às referidas práticas. Por temer represálias, Antônio não se identificou, não assinou a carta, inexistindo qualquer informação que permitisse vincular as críticas ao respectivo autor. A luz da sistemática constitucional, o ato de Antônio está... Letra A. Dissonante da Constituição, ou seja, destoante da Constituição, pois a liberar expressão não permite a divulgação pública de opiniões sem autorização. Está errado. Permite. Não tem nada a ver. Letra B. Dissonante, ou seja, contra a Constituição, pois, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. É essa daí. É essa daí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube, nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concursos, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém, nós fizemos um curso, dois a um, o que é o curso dois a um? Dois cargos e um curso. Então, nosso curso dois a um para o Detran São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de 20 reais, é isso mesmo, 200 reais, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completar, e tudo que tem um site de metodologia, isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, estou fazendo esse convite, quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular, isso vai direto lá para o nosso site, pode ter certeza que isso é confiável, quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da Lá Concursos, o pessoal do YouTube, venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.